Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alphamotos Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Flávio da Costa No vídeo de hoje eu vou dar uma explicação de como que a gente faz o assentamento de válvulas aqui nesse tipo de cabeçote Então se você ficou curioso, ficou interessado, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai falar disso agora Bom pessoal, eu fiz um vídeo há um tempo atrás mostrando como que a gente desmontava e remontava as válvulas no cabeçote Então no vídeo de hoje a gente vai tratar apenas da parte do assentamento O que é essa parte de assentamento? Quando a gente faz aqui a aplicação de massa, massa de retífica, pra poder a gente igualar essa superfície aqui da válvula com a superfície da sede Então o vídeo de hoje vai ser especificamente sobre o assentamento e alguns cuidados que a gente tem que tomar quando for fazer o assentamento de válvulas, beleza? E se você quiser divulgar o seu produto ou sua marca aqui no nosso canal, tem um e-mail aqui na descrição onde você pode entrar em contato com a gente Pra gente expor aqui o seu mercadoria, o seu produto ou a sua marca aqui no nosso canal, beleza? Então pessoal, algumas dicas que a gente tem que tomar, alguns cuidados que a gente tem que tomar É quanto a haste da válvula, se a gente for fazer esse assentamento aqui na furadeira Que muita gente faz, é um jeito mais comum, hoje em dia a gente coloca, prende a válvula na furadeira Passa a pasta de esmerilhar válvulas e faz o assentamento Um tipo de cabeçote como esse aqui que não tem como a gente prender a válvula diretamente aqui Até porque eu não recomendo fazer esse tipo de procedimento diretamente na válvula Porque você pode marcar com o mandril da furadeira, você pode marcar a haste da válvula aqui e pode ter problema futuramente Então, já fiz a limpeza do cabeçote, tá totalmente limpo aqui A gente usou o thinner e também escova de aço pra fazer essa limpeza E eu tenho que tomar de cuidado aqui, pessoal Quando eu for fazer esse assentamento, eu tenho que lubrificar a haste da válvula Lubrificar essa parte aqui, por quê? Porque quando eu for prender a furadeira aqui, se essa haste estiver sem lubrificação Ela pode acontecer dela girar em alta velocidade e travar dentro do guia Vai ficar fundida dentro do guia, você vai ter muito mais trabalho pra retirar isso aqui E vai ter também que substituir válvula e o guia aqui no cabeçote Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai lubrificar a haste dessa válvula A parte que entra em contato com o guia, posso usar um óleo de motor pra fazer isso aqui Outro cuidado também, pessoal Enquanto a pasta de válvula, eu não posso deixar que ela entre dentro do furo do guia A gente pode ver o guia aqui embaixo Tem o guia aqui Caso essa pasta de esmerilhamento entrar dentro do guia, ela pode folgar o guia Pode criar ranhura na válvula, aqui na haste da válvula Quando você funcionar a motocicleta, você pode cortar o retentor Pela ranhura que tem na haste da válvula E também pode passar óleo pela folga excessiva no guia que foi provocada pela pasta de esmerilhamento Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou introduzir a válvula lubrificada aqui dentro Dentro do guia Agora, eu vou colocar um pedaço de estopa Ou um pano também, você pode usar Pra quê? Pra isso aqui ficar apoiado em cima da ponta do guia E não permitir que essa pasta de esmerilhamento caia lá pra dentro do guia E pode danificar tanto o guia quanto a haste de válvula Então, muito cuidado quando for fazer esse tipo de trabalho Pra você não causar nenhum dano no guia E também na haste da válvula Resmerilhar apenas a sede mesmo Então, eu vou colocar aqui dentro Vou prensar direitinho Pra não ficar sobrando estopa pra cima O que a estopa vai fazer aqui, pessoal? A estopa aqui, ela vai funcionar como uma barreira Pra que a massa de assentamento não passe pra dentro do guia E também não afete a válvula Como não tem jeito de eu prender a haste da furadeira Diretamente na haste da válvula Pro espaço aqui no cabeçote E também não recomendo fazer isso Porque você pode marcar a parte que entra em contato com a trava da válvula Pode danificar a válvula Então, eu vou usar uma mangueira Um pedaço de mangueira Vou introduzir ele aqui na válvula por baixo Tá, pessoal? Tô demonstrando por cima aqui porque é mais fácil E aqui, agora, eu vou prender a furadeira Eu recomendo fazer dessa forma porque fica mais flexível Caso você tirar a furadeira da posição Ou forçar aqui na hora de travar a furadeira na válvula Você pode empenar a haste da válvula Com a mangueira aqui, como ela é flexível Não vai ter problema Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a válvula aqui no lugar Vou pegar essa válvula de escape aqui agora Vou colocar a mangueira nela Por baixo aqui Vou deixar um espaço bacana pra poder movimentar a válvula Vou passar a pasta de esmerilhamento aqui Vou prender a furadeira por baixo Pra gente começar a fazer aqui o assentamento dessa válvula Aqui não precisa a gente passar pasta em excesso Eu vou passar toda essa pasta em volta de toda a área da válvula Isso aqui, pessoal, funciona como um esmeril E vai alisar a superfície Da válvula e também a superfície do cabeçote da sede Eu posso fazer isso com a mão aqui Funciona também da mesma forma Posso usar aqui uma chave pra dar algumas batidas aqui Pra me acertar essa superfície Pra facilitar aqui, pessoal Eu vou colocar uma gota de óleo Pra ela diluir um pouco essa massa da pasta de esmerilhamento E agora sim eu vou prender a furadeira aqui Pra gente começar a fazer aqui o assentamento dessa válvula Então a válvula tá presa aqui na furadeira pela mangueira Eu vou fazendo esse movimento aqui de vai e vem Com a válvula e girando, acionando aqui a furadeira Vou colocar mais um pouco de óleo Importante também, pessoal, não acelerar demais a furadeira Ter uma furadeira de velocidade controlada Porque se você acelera demais Você pode criar aquele atrito que eu falei Entre a válvula e o guia E pode comprometer Tanto a válvula quanto o guia Você vai ter que substituir os dois Então mantenha a rotação embaixo Mantenha ela mais baixa Pra evitar esse tipo de problema aí Aqui, ó, se eu entortar a furadeira pros lados Não sei se vai tá dando pra ver aqui por baixo Mas como ela tá presa na mangueira Não vai afetar em nada Então eu consigo trabalhar em vários ângulos Ao contrário, se eu prender diretamente na válvula Eu tenho que manter ela perfeitamente alinhada com o guia Pra mim não vai ficar nenhum dos dois E nem correr risco de empenar a válvula Então pessoal, o procedimento é esse aqui Eu vou fazer aqui no conversote E daqui a pouco eu mostro o assentamento terminado Vou fazer isso nessa válvula Vou repetir o processo nessa outra válvula aqui também Na admissão E depois eu vou mostrar como que ficou O assentamento finalizado Vejam como tá a superfície da válvula aqui, ó Não foi assentada, tá? Vou mostrar agora e depois quando eu finalizar Eu mostro ela terminada O assentamento nas duas válvulas, beleza? Bom pessoal, finalizei o assentamento Agora eu vou mostrar como que fica o resultado Vocês podem ver aqui a válvula Ela fica bem lisa Essa parte que entra em contato com a sede Aqui a mesma coisa Aqui na sede também você pode ver essa parte branca Mais clara é a parte que foi assentada E aqui a gente consegue visualizar que o assentamento ficou bom Como que eu sei que o assentamento ficou pronto Posso parar e finalizar o procedimento Quando eu conseguir acertar essa superfície da válvula Essa parte cônica da válvula aqui, ó Com a superfície da sede de válvula Nessa hora aí Eu sei que o assentamento ficou finalizado Que eu posso dar por encerrado Fazer a limpeza E aqui agora é só a gente fazer a montagem dessas válvulas no cabeçote Aqui pessoal, agora é só eu lubrificar a válvula Lubrifico também a sede de válvula Instalar os retentores do outro lado aqui no guia E fazer a montagem final Finalizar a montagem dessas válvulas Que o assentamento tá finalizado, tá pronto Então se você quiser saber os outros detalhes Eu passei no outro vídeo Onde a gente faz a desmontagem Como que a gente confere guia Como que a gente confere válvula O link vai tá aqui na descrição Playlist especial motores Motor 4 tempos Bom, e se você quiser divulgar sua marca Ou seu produto aqui no nosso canal O e-mail tá aqui na descrição Pra você entrar em contato com a gente, beleza? Pra gente expor aqui A sua marca ou o seu produto aqui no nosso canal Tranquilo? Então é isso Um grande abraço E eu te aguardo no próximo vídeo Se Deus quiser Um grande abraço